Fala galera, nada mais aqui no canal fazer outro react Hoje react do canal do TK Raps É É Nipe Marvel Trap Vib, vamos lá, sem mais de longa Antes de começar Me segue no chagando, tá aparecendo aqui na tela E também confere meu canal De rap, que eu tenho um canal de rap Pra vocês que não sabem Primeiro link na descrição, confere Meu som, tá bom? Então vamos lá, sem mais de longa Não esquece, confere meu som e se inscreve lá Porque estão chegando a 100 inscritos lá Já Aí Já parou pra escutar as músicas no Spotify? E também nas outras plataformas de Gp Cara, essa animação é muito pobre Do TK Na moral E o Zodin ficou parte E o Dali com a Edith Na tipografia Ocabe Mano, HL na Beat TK de Homem-Aranha Cê já sabe que é hit Então eu vou lançar a teia Pra poder dropar o beat De areia o meu corpo já foi revertido Ye Me cheiro na minha mente Agora verde, sou perdido Na presença do mar Os prédios foram invertidos Ye Salvando o universo com as joias do infinito Em um estalar de dedos deixo tudo em equilíbrio Eu toco nesse chão e posso sentir o metal Ye Eu posso sentir o metal Sumida a sua visão em um segundo é normal Ye Em um segundo é normal, meu mano Nascei de espaçonave nessa cidade central Ye Na cidade central, meu pro na cidade central Eu fico furioso e pareço anormal Minha pele fica verde estilo sobrenatural Sou todo gratiado e trouxe o forno nesse céu Cê já sabe do esquema, hoje cê vai ter problema Minha pele pega fogo, carbo nisso quem me enfrenta Eu to voando livre, derretendo seu sistema Coberto de vibranho, quer peitar minha canga estenta Aposto até meu trono, quero ver se cê aguenta Atenda meu chamado, venha me romper tormenta Quando eu entro em cena, cê já sabe o que me senta Tento fechar minha canga e logo o que não aguenta O que não aguenta, o que não aguenta Libero meu poder com toda força violenta Força violenta, força violenta Tento fechar minha canga e logo o que não aguenta O que não aguenta, o que não aguenta Libero meu poder com toda força violenta Inímicos falharam, meu poder sempre aumenta Missionário, missionário, faço você de empregado Missionário, missionário, eu construí meu legado Missionário, missionário, eu estico até meu braço São mais de setenta anos mano, fiquei congelado Eles testaram minha força e se perderam para o meu Eu lancei rajada de flash e logo expulso meu segredo Só preciso de um olhar pra destruir tudo que vês Eu arremesso esta T e logo deixo você preso Hoje eu vou teleportar pra uma outra dimensão E vim a contraje de cor e a arma na mão Fugir na escuridão, queimei a multidão Cada pelada lá, cê é minha missão É que eu sou tipo um Deus da morte, nesse mundo eu lidero E a coisa fica peia, meu poder eu libero Acabo com sua honra e pouco tempo é impero Versão do multiverso, sua chance aqui é zero Tento ofertar minha gangue, logo fio que não aguenta Fio que não aguenta Libero meu poder com toda força violenta Força violenta Tento ofertar minha gangue, logo fio que não aguenta Fio que não aguenta Libero meu poder com toda força violenta Inimigos falharam, meu poder sempre aumenta Você cata de Homem-Aranha pra poder lançar o hit Lanço o The Amazun pra poder dropar o beat Chamei o Ian Diamond e o Kobe pra edit Essa é minha equipe então mano não duvide Acabou? Poxa acabou, caraca Olha aí Um naipe mável bicho Caraca Ele pegou várias e várias coisas aí pra fazer Naipe mável TK Sempre mandando bem né Umas vozes não tão agressivas né Como ele gosta de trazer né cara Uma voz mais diferente né Uma voz mais aberta do que aquela mais Tá ligado Mais grossa, grave, tá ligado Que foda Aí segundo depois Caraca, ficou muito bom Parabéns Então é isso aí Link do vídeo na descrição Confere meu som também Primeiro link na descrição Dá aquela força, aquela moral Tá bom? Tá bom? Tá bom? Então confesse que inscreve meu canal também E me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela E até o próximo react